Música Eu nasci em São Caetano do Sul, comecei a me interessar por teatro, por arte desde pequeno. Não muito por incentivo dos meus pais ou da minha família, que não tinha tanto acesso a tanta informação, mas por encantamento mesmo, por começar a ver coisas com as quais me interessavam. Então comecei me interessando por desenho, comecei me interessando por pegar livros da estante de casa, que em Esclopélia Barsi, começar a achar quadros assim dos modernistas e tudo mais, começar a achar aquilo interessante. E até um momento que esse encantamento começou a virar um interesse real de querer fazer, de querer botar a mão para fazer. A única manifestação que acompanhava com meus pais é que eles gostavam muito de música. Então sempre que tinha oportunidade a gente acompanhava música e eu tinha uma aproximação com o cinema. Desde pequeno me acalmava ir no cinema e tudo mais, então meu pai corria de São Caetano do Sul para São Paulo para me trazer no cinema. Então eu aprendi muito cedo, com 7, 8 anos, a vir para São Paulo, de pegar a condução e vir. Então com 9 anos de idade eu matava aula para vir nos cinemas aqui do Ipiranga, nos cinemas de rua e tudo mais. Então eu matava aula para vir assistir cinema sozinho. Então é isso que eles me incentivaram, que eles me apoiavam e depois não, depois me cobraram o contrário. Não, você não pode matar aula, você não pode sair com 9 anos de idade, sair e atravessar duas cidades para vir para cá. E sou arte educador pela Poieses, num projeto chamado Projeto Espetáculo, que atende as periferias da cidade de São Paulo, como educador de cenografia. Com uma turminha da escola que a gente convivia, alguns foram fazer, em São Caetano tem uma organização, uma escola chamada Fundação das Artes. E muitos desses meus colegas foram fazer Fundação das Artes, foram fazer teatro na Fundação das Artes. Quando eu cheguei lá, eu via as produções, eu não achava interessante fazer, estar lá com eles. Mas estar por trás, de construir o cenografia, ajudar a pregar, levantar, isso me interessava. E eu fui fazer, então, o curso de Artes Visuais da Fundação das Artes. Então, eu comecei dando apoio para esses amigos e acompanhando as montagens, fazendo essas montagens amadoras, mas já estando na técnica, estando por trás do negócio. E aí, foi me contaminando. A primeira experiência do teatro foi em São Caetano mesmo, no Paulo Machado de Carvalho, com nove anos de idade. Uma companhia que veio de fora, uma companhia israelense que veio para apresentar, eles precisavam de meninos para figuração. Então, precisavam de um menino que estivesse com cara de judeu. E eu pisei, e na época eu era escoteiro, fazia escotismo e tudo mais, e uma das minhas chefias pegou e falou, ah, ele tem cara de judeu, leva ele. Que foi um pedido, assim, de urgência. E foi, acho que o primeiro encantamento, até em função da atriz com que contracenava. Que eu entrava em cena, ficava parado e corria para os braços dela. Era linda. E depois eu não tive mais contato nenhum. E depois, durante muito tempo, eu não tive um outro contato direto, né? Até com esse grupo de jovens, com esse grupo de amigos que a gente, na escola, no colégio, que era o Idalina, que começou a fazer, eles estavam na Fundação das Artes e a gente foi e começou a fazer coisas no... Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano e no Santos Dumont. Então, foram os dois que eu tive o primeiro contato e depois, logo na sequência, eu comecei a conhecer pessoas que estavam começando a fazer teatro ou que já estavam estabelecidos no teatro em Santo André. Então, durante muito tempo, acho que as minhas primeiras casas, assim, que comecei a trabalhar e ganhar dinheiro ou algum troco com teatro e tudo mais, foi com teatro, dentro desse teatro que era semi-profissional da cidade de Santo André, no Teatro Municipal e no Conchita de Moraes, onde é a Escola Livre de Teatro. Era contra a regra, era iluminador, era cenotécnico, era cenógrafo, era, assim, era staff inteira por trás nessas companhias. Então, geralmente, me chamavam exatamente para resolver algum problema de cenografia, mas acabava ficando por tudo. Um desses amigos que fazia um teatro amador com a gente em Santo André, que já trabalhava profissionalmente, ele veio para fazer a gerência na Funarte em 2003, na primeira gestão do Lula. E eles precisavam de alguém que fosse atender os eventos, os shows daquele ano dentro da Funarte. E falavam assim, ah, eu conheço um menino que dá conta aqui daquilo que vocês precisam. Pegou e me chamou. Mas eu já estava vindo com essas companhias durante as ocupações do teatro de arena, então eu já estava familiarizado com o espaço, porque eu já tinha vindo para cá fazer quatro espetáculos aqui, e já em temporadas. Então, ora eu estava aqui na arena, ora eu estava no TUSP, ora eu já estava trabalhando em São Paulo como técnico, já estava dentro da área. E aí surgiu esse convite, a princípio era só para atender os shows. Aí, a princípio era isso. Aí, quando eu fui ver, eu já estava há três meses sem folga, correndo daqui para a Nótima todo santo dia, atendendo sete companhias diferentes. Aí, de repente, eu estava assim. É a arte do encontro pertinho, juntinho, com calor, com gente. Ele te instiga a te colocar num lugar de perigo sempre, porque você está no lado, você está na cara, você sente o calor do ator, você sente o vapor saindo da boca. Então, essa proximidade deixa o teatro de arena, a característica mais importante dele, que é essa da proximidade, do encontro com o fator humano estar quase tátil, quase próximo. Todas as montagens, todos os trabalhos aqui, sempre tinham um peso de um... Acho que esse espaço carregava uma importância. Ninguém pisa impunemente aqui dentro desse teatro. Isso tinha uma coisa que realmente ressaltava, e ressaltava isso nas relações. E essa cumplicidade permanecia por fora. Parece que, assim, fizemos um teatro de arena. Quando eu já estava trabalhando com o teatro, junto com a minha companhia de teatro, a gente ocupou um espaço da Prefeitura de Santo André, que era um espaço chamado Parque Escola, que existe até hoje. E como contrapartida, a gente decidiu, porque todo mundo estava interessado em dar aula, porque muitos já eram professores e tudo mais, mestres, formados. E a gente decidiu fazer um projeto de formação de público, junto com a comunidade do entorno do parque. Porque havia uma comunidade dentro do parque, havia muita gente carente e tudo mais. E eu falava, vamos fazer isso? Porque a gente já está criando o nosso próprio público, atendendo uma demanda, e é um desejo nosso, uma vontade de botar em exercício isso para a gente. E aí começou a loucura, porque a gente ia, durante dez anos, a gente ia todo domingo sem ganhar um tostão da aula, para uma turma que começou com dez, e quando encerrou a gente já tinha trinta e cinco, renovando todo ano, mas quando a gente ia fazer a apresentação dos espetáculos, uma média de público de duzentos e cinquenta pessoas por dia. Então, desse projeto, que durou dez anos, foi o projeto do Teatro da Transpiração, que a gente chamou, o nome da minha companhia é Teatro da Conspiração, que eu fiz essa transição de, aos poucos, e fora fazer tudo isso, de trabalhar aqui, trabalhar na Funarte, eu, aos domingos, ia de manhã para o Parque Escola, para dar aula para São Molecado. E muito foram os outros técnicos, e muito foi essa lida do dia a dia, de aprendizado do dia a dia. Tive sorte de pegar técnicos muito apaixonados, pessoas muito interessantes, no sentido de que trabalhavam fixamente dentro desses espaços, e aos poucos foram exatamente assim. Eu, sempre pelo interesse, porque assim, com sete anos de idade, eu fui pedir de presente de Natal uma furadeira para o meu pai. Então, não tinha como fugir muito dessa coisa de fazer. Era uma época que a gente não tinha internet, então, corria para livro, corria para biblioteca, corria para encher o saco, puxar, sabe, conversa com esses caras que faziam, que estavam trabalhando nessa época, para aprender e ver muita coisa, né, então, quer dizer, também, você vendo, você aprende muita coisa. Então, segui nessa formação desse jeito. E, quando eu entrei na Escola Livre, fiquei sabendo que o Sr. Rony havia aberto um curso na Escola Livre, no núcleo de cenografia, e já estava interessado em fazer o curso de dramaturgia do Luiz Alberto de Abreu. Eu falei, opa, espera aí, vou fazer... não vou fazer dramaturgia agora, não, vou fazer cenografia. E, logo na sequência, então, fiz... estava começando a fazer, durante seis meses trocou, entrou o Márcio Tadeu e a Helô Cardoso. E a gente criou um vínculo muito grande de amizade e comecei a trabalhar com eles. Eles começaram a me pegar e levar para os trabalhos deles. Tenho muito a agradecer a esses professores por conta de terem essa sensibilidade de saber que eu estava interessado, que eu tinha vontade de trabalhar e me arrastaram para dentro da área. Primeiro que, assim, um bom técnico de palco, um bom técnico de teatro, ele tem que ser um generalista, ele tem que entender do universo, tem que entender de tudo. Tem que entender da atuação, de encenação, tem que entender da lâmpada, tem que entender do fio elétrico, ele tem que saber de tudo isso. Um bom técnico tem que saber disso daí. E a outra coisa tem que ser sensível. que não adianta só saber tudo isso e ser arrogante. Não adianta só guardar isso para ele. Porque ele está a serviço do teatro. Ele está a serviço de uma coisa que é muito maior, que é a arte, que é o teatro. O trabalho de um artista plástico, de um artista visual, é extremamente solitário. E o teatro é colaborativo. O teatro é um trabalho coletivo, de várias mãos. Então, sem isso, você não tem. E isso que me pegou, me grudou no teatro. Fazer para o coletivo, fazer para o coletivo o teatro, fazer para a classe, fazer para as pessoas que estão vindo assistir, acaba sendo mais interessante do que o trabalho solitário do artista plástico para mim. O pior e o melhor, o paraíso e o inferno na nossa profissão, às vezes recai sobre a questão da relação do dia a dia, da relação profissional, no sentido de lidar com as questões burocáticas, de lidar com as questões de você achar a gente que esteja disponível para trabalhar e queira aprender, queira seguir. Então, hoje em dia é muito difícil, porque hoje todo mundo quer fazer algo que é meio artístico. Mas ninguém quer botar a mão no martelo, pregar um cenário, erguer uma luz. Todo mundo só quer aparecer na frente da tela. Isso é talvez o mais difícil de lidar com quem está surgindo na profissão hoje em dia. E, ao mesmo tempo, é a delícia de ter que lidar com isso. Acho que a principal mudança na minha profissão, na parte técnica, é a transformação do universo, do mundo, de um universo analógico para um universo digital. E o conflito disso tudo. É uma questão contemporânea. A gente vive fragmentado. A gente está aqui, daqui a pouco está com o celular e tudo mais. Então, quer dizer, se tudo for começando a influenciar o que estava acontecendo aqui, hoje em dia já não tem mais como. Hoje em dia a gente não dá, mas para separar, fica parando o espetáculo para pedir para desligar celular, esse tipo de coisa. A gente tem que conviver. Então, porque esse espaço, o teatro, ele ainda é analógico. Enquanto existe um ser humano e outro ser humano querendo ver, alguém para contar uma história e o outro para ouvir, é teatro, aquilo está acontecendo. E o choque desse analógico, dessas tecnologias e disso tudo, na nossa área é brutal. Nunca parar de estudar, nunca parar de... Assim, nunca desistir. Acho que em determinados momentos eu tive muitos momentos de dificuldade e que talvez, assim, por falta de experiência dos meus pais, de não ter conhecimento dentro desse mercado, dentro dessa área, eles me, em alguns momentos, me colocavam numa situação exatamente de tentar, vai, vai ter um trabalho normal. Mas esse é um trabalho normal como qualquer outro, né? Não tem nada de... A gente tem horário, a gente tem responsabilidade, a gente tem... É como qualquer outro trabalho. Isso que a gente realiza, isso que a gente executa. Quem vê isso como glamour é quem vê de fora, é quem tem uma visão equivocada da arte. Então, quem acha que a gente não trabalha, que artista é vagabundo, tem uma visão equivocada do universo. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que tudo isso que entra, tudo isso que aparece, tudo isso que... São desafios a serem vencidos e a serem superados. Eu acho que os desafios maiores que a gente tem dentro da profissão são exatamente essas que a gente lida, que são do poder público e com os retrocessos. Eu vejo com bons olhos porque eu vejo uma geração toda se interessando em fazer arte, se interessando em colocar a mão na massa, procurando escolas como a Escola SP de Teatro, saindo de formações assim, se interessando por fazer. Então, eu acho que essa geração nos dá fôlego e nos traz desafios para a gente tentar chegar na linguagem deles, tentar chegar nessa... Então, isso para mim, eu vejo com bons olhos. O teatro é a arte do encontro. A gente não faz teatro sozinho. Conhecer os grandes aqui do Arena, o Zé Renato, conhecer o Chico de Assis, conhecer o Guarnieri, conhecer o Boal, conhecer o Pleno Marcos. Então, são coisas que me possibilitaram, mesmo que a passagem dele tenha sido rápida na minha vida, e em alguns casos o Chico de Assis, não, o Chico de Assis eu convivei bastante, o Zé Renato eu consegui conviver bastante, o Abu Janra também, que conheci por conta desse teatro, também convivei bastante, mas foi importante para a minha formação. E outros gêneros também, assim, da cenografia que a gente faz, assim, o Gêni Rato, que também conheci, Hélio Rechembar também, fiz um acabamento de cena com o Hélio, o Zé Dias também, por conta da Funarte, o Ciro Del Nero, eu fiquei um ano com o Ciro Del Nero, trabalhando aqui dentro da Funarte, eles foram desbravadores dentro dessa, dentro da nossa área, dentro do teatro, e foram buscar lá fora e trazer, renovar, trazer sangue novo, num momento de efervescência cultural e política desse país. E, assim, a generalidade deles é, no fato de resistir, permanecer e continuar, trazendo, educando, ensinando, lembrando, são figuras que fazem falta nesse momento, exatamente por conta disso, né? A manutenção desse espaço como um espaço público, de sessão gratuita, é um movimento de resistência desse espaço. Então, entendo que, isso sendo levado a sério, isso sendo propagado, e não voltar à política do balcão, o amigo que vem pedir, ah, posso fazer minha pecinha aqui? Não, eu acho que esse espaço tem que ser mantido como um espaço de resistência a serviço da classe artística como um todo, sem declarar porque é melhor, do que é puro, do que é claro, não, é para todos. Quando o Antônio Araújo, a Luciane Guedes e o Luiz Alberto de Abreu estavam dirigindo os núcleos Direção, Dramaturgia e Encenação, que eu assumi a cenografia do Crime e Castigo, porque eu tinha 11 diretores, 11 dramaturgas, e foi num momento, para mim, que foi tão desafiador, foi um momento onde eu me afirmei como profissional, que eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou seguir, porque era um desafio de quase sair na mão todo dia. A gente lutava, brigava nesse ponto, por uma ideia, por um conceito, por construir, levantar aquilo lá, e com opiniões e com diversidades, que hoje em dia eu agradeço exatamente por ter me construído isso, mas naquele momento era um parecinho transponível. Olha, às vezes vem do nada, às vezes vem de tudo. Uma ideia é... Tem uma fala do Ciro De Nero com relação à ideia, quando ele fala de cenografia, que assim, a cenografia nunca pode ser uma ideia, ela tem que ser um conceito. Uma ideia, ela serve para te levar a um conceito. Eu não posso me contentar por uma ideia. Eu me orgulho de vários trabalhos, mas, principalmente aqui, no Teatro da Arena, eu acho que está nesse período da reforma, de conseguir resgatar a configuração original. Quando a gente estava começando a levantar, a gente não conseguia achar a documentação, e a gente foi correndo, e eu consegui achar um xerox da planta original. Além disso, quando a gente foi fazer a restauração da fachada, de restaurar o letreiro, porque na década de 80, o letreiro já tinha deteriorado, eles arrancaram e colocaram aquele suporte de quadrado para banner. Então, ficavam trocando os banners. Isso durante, ficou até 2000 e bolinha. Mas, quando foi restaurar, a gente precisava, porque a gente lembrava que tinha algumas fotos, algumas referências que tinham o letreiro da fachada do Arena. E foi uma correria, e conseguimos achar uma foto com o Ali Toledo, que, na verdade, o propósito não era fotografar a fachada do Arena, e sim a fila do público que estava para fora para entrar, para assistir o show do Ali Toledo. e tinha um registro do desenho dos letreiros da fachada. E foi através disso que a gente conseguiu restaurar. Quando o Plinio Marques foi querer fazer o primeiro espetáculo dele, ele já estava com tudo feito, com muito sacanamento, ele já tinha remontado o espetáculo inteiro, e ele queria alocar o teatro para fazer a apresentação. E o Boal não queria deixar ele fazer de G nenhum. Ele falou, não, não vou esperar. Pegou e cobrou uma grana, que era o triplo do valor de diária do teatro. E o Plinio falou, eu pago. Então tá, você tem até amanhã para pagar. O Plinio Marques virou a madrugada inteira vendendo o ingresso do espetáculo. E chegou no dia seguinte, pagou integralmente o Boal. E aí todos os outros do Alenio falaram, você vai ter que deixar. Porque o gestor era o Boal. E aí o Boal, a contragosto, deixou. E foi o sucesso que foi o Plinio Marques. A contragosto do Boal. O Boal não queria deixar. Tem. Eu já vi alguns. Eu cheguei no Conchita de Moraes, em Santander. Era um sábado. Nós, na época, eles tinham tanta confiança na gente e a gente trabalhava tão próximo dos nossos professores, dos gestores de espaço, que os alunos tinham a chave do teatro. E eu cheguei mais cedo, abri a porta, fechei a porta, subi uma escadinha, passei por onde tem a cozinha. Tinha um senhor na cozinha. Eu falei, boa tarde. E ele respondeu, boa tarde. E eu passei. Dei a volta e fui para o teatro. Aí eu vi o portão abrindo. Aí eu saí para olhar. Era a dona Bete, que era a cuidadora do espaço. Hoje em dia, essa dona Bete, ela era faxineira, ela fez todos os cursos da escola de teatro. Hoje ela é gerente. A história dessa dona Bete. Oi, dona Bete, tudo bem? Quem é aquele senhor que está lá na cozinha? Não tem ninguém no teatro? Não, tem um senhor. Assim, assim, assim. Ela foi ficando branca, roxa, pálida, verde, não sei o quê. Você encontrou com o seu Mauro, que era o antigo administrador do teatro. E a sala dele era na cozinha. Não havia ninguém dentro do teatro. E eu falei, boa tarde. Eu continuo no teatro, não saio nunca de mim. É difícil isso. A gente não consegue sair disso. Isso permanece com você. Eu estou fora, mas aí eu estou vendo um filme. Então eu estou pensando no teatro. Eu estou conversando com um amigo. Eu estou pensando no teatro. Então quando eu estou fora de teatro, quando eu não estou trabalhando no teatro, eu estou vendo teatro. Eu estou lendo teatro. O que ele me deu é tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui construir até hoje, eu consegui construir graças ao teatro. Então, quer dizer, todo o meu conforto, desde a parte de conforto até o meu desenvolvimento pessoal e minhas relações de amizade e de afeto foram construídas pela experiência do teatro. Foram muito importantes para mim. E o que não me deixou ter, não me deixou ter paz, eu acho. Sempre que me cutucou, o teatro sempre me cutucou. Quando eu achava que estava tranquilo, aparece alguma proposta que me instiga e me desafia. Nesse processo que eu disse do crime e castigo culminou justamente com a morte de uma tia que morava comigo, que teve câncer e o teatro fez com que eu me inserisse dentro do trabalho para tentar expurgar esse sentimento de tristeza, de potência, de que você tem que cuidar de uma pessoa que tinha câncer e não tinha mais saída, era só paliativo. Então, foi um momento em que o teatro me deu esse apoio exatamente de me... em uma imersão dentro de um trabalho, com todas as dificuldades, com tudo o que estava acontecendo, e fazer me superar por conta de lidar com a minha dor através da dor desses personagens, da dor dessa história. Da importância da construção e permanência de uma pauta pública aos teatros públicos dessa cidade. Que eles continuam sendo gerados de forma aberta, clara e objetiva. Que a gente não pode retroceder para uma política de balcão, que a gente não pode retroceder em momento algum. Que esses espaços continuem sendo usados e apropriados pelo público e para o público. Mude, mas mude devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Esse é o trecho que eu guardo no poema. Música Música Música